Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse corpinho ombro a ombro que ficou ó, uma fofura. Então eu fiz ele aqui em meia escala pra vocês verem como é que ele ficou. E é isso gente, continua no vídeo ainda um pra conferir o passo a passo da modelagem. Bora pessoal aprender esse modelo lindo. Então vamos lá gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar aquelas pences né, a gente vai tirar aqueles excessos de tecido pra moldar melhor o corpo tá? Aquelas pences que a gente chama de ajuste, pences de ajuste tá? Vou tirar meio aqui em cima. E aqui embaixo ó, no raio do seio, eu também vou tirar meio de cada lado. Meio, 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 tá? Então eu vou usar minha régua curva. Eu sempre faço com a régua curva, vou pôr aí uma partinha. Tem que desenhar bem o seio tá? Ela não pode ficar cheia de pontas porque senão o decote não fica bonito. E morre aqui ó, aqui embaixo, ele vai morrer bem na cintura. Vou fazer de rosa pra vocês enxergarem bem. Vou fazer de um lado e depois eu replico do outro. E meio aqui também, tá? Ó, eu sempre deixo ele bem arredondadinho. Outro pence que a gente pode fazer, vou até fazer com outra cor pra gente poder fechar. É aqui ó, aquela do decote, tá? Então a gente vem, liga no bico do seio. Por quê, gente? Porque fica um decote bem arredondado no bico do seio. Né? No seio. Então ele precisa tirar esses excessos, ó. Pode tirar daqui, gente, um centímetro e meio. Um centímetro, depende muito da quantidade de volume, né? Que tem o seio. Então a gente vai tirar aqui ó, de um a um centímetro e meio. Nessa pence aqui ele tá espelhado. Então eu tô fazendo nas duas vezes, né? Pra poder já deixar prontinho pra vocês verem. Então tira esse excesso. Aqui ó, essa pence aqui é uma pence morta que a gente fala. A gente tira esse excesso, tá? A próxima coisa que a gente fazer é o seguinte. Se vocês olharem bem, ó. Ele tem uma cava. E depois eu venho com a minha manga. Vou fazer a manga em outra modelagem. Mas a gente consegue enxergar, ó. Que ela vem do ombro. Cobrindo e transpassando, certo? Então, o que a gente entende aqui? Que ele passa, ele cobre o seio, né? Bem certinho. E ele sobe, ó. Ele sobe ali na... Aqui no... Na cava. Tá? Então como é que eu faço pra seguir aqui? É... Encontrar uma medida boa. Eu vou usar como centro do decote a minha linha da cava. Eu vou seguir essa mesma linha da cava. Eu vou vir aqui no centro. Vai ficar um decote... Sobe medida. Moderado, né? Nem tão profundo e não muito fechado. Tá? Vai dar em torno aqui, gente. De uns dois centímetros, assim. Acima da linha do bico do seio. Acredito eu. Mas segue a linha aqui da cava que dá certinho. Bom, vou pegar a minha curva francesa. Vou passar por cima do meu... Do raio do seio. Ó, tá vendo? Se eu fizer... Usar a curva desse jeito, ele vai ficar muito reto. Então eu vou usar ele vindo reto e arredondando. Óbvio que ele não é muito alto, tá? Então, ó... Ele vem aqui e arredonda aqui no seio, certo? E a cava, gente... A cava, ó... Ela fica debaixo aqui dessa vanguinha, tá? Aqui a gente deixa... Dá uma arredondadinha. Tira esse bico aqui daqui. Que ele dá problema na costura se ficar com o bico aqui no centro, tá? Então, tem uma leve arredondada aqui nele. Um biquinho aqui também. E ele ficou assim. Se quiser fechar ele mais arredondadinho, também fica ótimo. Vamos fechar as pences e recortar ele, tá? Então, gente, o que aconteceu? Eu tinha vindo com essa pence de ajuste só aqui no raio do seio. Eu vou subir com ele, ó... Com essa minha pence de ajuste. Inclusive, essa daqui eu tenho que fechar ela. Me perguntaram também, como é que você fecha? Ó, vou recortar essa daqui. Eu recortei esse lado. Vou recortar esse. Tá vendo aqui, ó? Você pode fazer o quê, ó? Tá vendo? Essa aqui é a pence de ajuste que eu preciso, né? Ela tava assim, certo? Isso mesmo, gente? Assim. Tava assim. O que você tem que fazer? Você tem que colar, ó, em cima pra retirar esse excesso aqui, ó. Cola. Se precisar, você refaz. Vou pegar uma cordinha. Isso é uma pence de ajuste. Daí, o molde, já... Você tirou já no papel o excesso que estaria no tecido, né? O que estaria sobrando no tecido, você já retirou no seu papel. Tá? Vamos ver se essa cola cola. Colou. Fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Tá vendo? Então, eu tirei já todo esse excesso que a gente já tinha tirado. E fechar essa pence de ajuste também. Tá vendo? Bom, gente, tá aqui, ó, cortadinho, né? Sem os excessos. Eu peguei uma outra folha pra gente poder pensar na manga dela, tá? Bom, gente, a gente fez a primeira parte, né? Do corpinho externo pra definir o modelo aqui. A gente fez a cava, a parte de baixo. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse recorte pra encaixar essa manga, tá? Então, aqui vai ter um recorte também pra gente poder encaixar. Mas vamos lá. Deixa eu ir passo a passo. Bom, aqui a gente tem o ombro, né? Do nosso vestido. Eu fiz dos dois lados, porque essa peça, ela... Por mais que aparentemente ela seja simétrica, ela, na verdade, ela é assimétrica, né? A gente sabe que tem um recorte aqui, que vem até aqui, e o outro, ele vem interiço até o outro lado. Então, como é que eu faço pra fazer essa manga se eu não tenho um manequim de no lado, eu não consigo provar nele? A gente vai prolongar o ombro, a gente vai descer o meu ombro, tá? Então, eu vim aqui, ó, da minha cava e vou descer. E o que eu vou fazer? Como é que eu faço pra encontrar? O meu decote, eu vou prolongar até bater nesse ombro, tá? Então, essa parte aqui a gente já tinha encontrado, mais ou menos, a altura aqui na cava. A gente prolonga até bater no ombro. E aqui, ó, a gente vai definir o comprimento, a largura dessa faixa que vai percorrer. Ah, eu quero ela com cinco, quero ela com seis, com sete. Mas essa aí, eu tô fazendo aqui no meio escala, né? Posso até medir na bonequinha, só que a minha bonequinha, ela não tem, ela não tem braço, né? Então, eu vou fazer uma suposição aqui de quatro centímetros e meio. Mas como é que eu faço? Deixo essa ponta? Não, gente. Então, o que eu prolonguei essa reta aqui do decote, eu vou esquadrar, ó, esquadrar, ó. Encaixei a minha régua, meu esquadro aqui e vou medir, vou marcar quanto eu quero de largura pra essa, meu ombro a ombro. Marquei quatro e meio nesse caso. Num ombro maior, com certeza vai ser maior, né? Num tamanho normal. Deve ir aí, deixa eu ver, por, em torno de uns sete centímetros, eu acho que ficaria bacana. E a gente vem, ó, só virando essa folha, até encaixando. A gente vai marcando aqui, ó, pra ela seguir uma simetria, tá? Pelo menos até o meio aqui da decote. É bom que ela tenha, assim, uma parte mais simétrica. Então, a gente começa com ela mais retinha. Ó, o meu tá, você olhar no modelo, essa manguinha, ela cobre bem a cavinha, né? Você não chega a ver a axila da modelo, tá? E ele faz um arredondado e morre aqui, ó. Morre bem aqui na lateral, fazendo o quê? Fazendo um arredondado também, tá? Então, eu vou supor aqui, ó, fazer a lápis e depois eu passo a caneta, né? E aqui, ó... Me parece, tá, gente? Eu tô estudando ele, que ele é mais ou menos isso aqui. Vou passar limpo pra vocês. Isso aqui é no olho, gente, é no olho, tá? Então, eu vim pra minha régua de cavo, ó... Encontra uma curva que você olha e fala, hum, tá bonita. Ó, aqui deu pra encontrar uma bem... Vou fazer até de rosa aqui pra não confundir vocês. Ó, vou até emendar aqui, por quê? Essa parte aqui, ó, a gente fecha pra tirar esse excesso de tecido, tá? A gente vai fechar essas pêndices aqui. Vou voltar pro desenho e continuar investigando com vocês. Então, se quiser dobrar no meio e espelhar pra cá, é o que eu vou fazer agora. Ela já sai simétrica, né? Vou dobrar, então, a minha folha. Ó. Então, ela ficou assim, ó. Esse lado eu transpassando, e esse lado vem só até aqui, tá? Então, essa minha manga, essa minha manguinha ombro a ombro, a gente recorta ela aqui, recorta e fecha essa pence. E, Nathri, como é que eu vou encaixar isso na parte de baixo? O que que acontece? Essa parte aqui, ó, ela pode tanto vir sobreposta em cima dessa parte que vou recortar pra vocês verem. Ó, gente, cortei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou fechar essas pences aqui, tá? Depois a gente vai conferir se ficou jóia ou não. Vou colar, ó. Coloquei essa aqui, só vou tirar esse excesso e acertar. Olha, é muito importante que a gente acerte a modelagem, pra não fazer nenhuma ponta, nenhum bico, enfim. E aqui também, ó. 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 Não tem problema ficar, passar por cima da curvinha do seio, porque você pode até deixar um pouquinho maior, dar uma afastadinha, ó, e bater embaixo, e acertar, tá? Fazer a mesma coisa aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficaria montada. Então, eu tô com o meu corpinho aqui, certo? O que que eu faria? O meu desenho, vocês estão olhando aí. É óbvio que isso aqui vai vir também das costas, né? Eu vou encaixaria esse aqui, né? No decote aqui, tá construído. Imagina se a parte de baixo aqui tá fechadinha, né? Costuradinha, né? As pences todas fechadas. Eu colocaria esse aqui por cima. E esse aqui, ó, ele vem sobrepondo no decote. E vai morrer aqui na lateral. Tá? Então, ele fica assim, ó. Coloco esse e sobreponho esse. Ele dá a volta nas costas, porque eu não tenho costura nos ombros, tá? Vou mostrar pra vocês as costas agora. Então, bora pras costas. Gente, vou pegar a lateral da frente. Vou colocar aqui, ó, nas minhas costas. Pra eu poder pegar mais ou menos a altura da minha cava. Não precisa ser exatamente a mesma altura da cava. Mas é bom que ela esteja simétrica. No caso aqui, eu vou usar a mesma. Marquei aqui. Vou pegar e já vou fazer o meu... Olha, eu quero o meu decote aqui, tá vendo? Deixa eu dar mais uma caladinha, que eu acho que tá muito fechado. Pra mim tá ok, né? Não muito aberto. E como é um tomara que caia, é importante sim que ele tenha aí uma segurança nas costas. Vou prolongar até bater na linha do meu ombro, tá? E você já pode até pegar essa faixinha aqui, que é a faixinha da frente, tá vendo? Elas vão emendar ali depois. Enfim. Peguei aqui... Vou fazer a mesma coisa, ó. Encostei a régua aqui no decote. E vou descer e vou marcar quanto eu quero... Quanto eu vou, né, precisar de largura aqui de alça, certo? Já tô marcando a mesma coisa. Pra já vir espelhando pra cá. E agora, gente, é simples. É só usar a mesma medida, né? Ó, que tá com 4,5... Você pode ir descendo mais ou menos na mesma medida, tá? Certo? Então, esse... Esse aqui é o meu ombro que eu vou emendar com a frente, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, até o lateral. Lateral. E depois aqui eu vou colar, tá? Centro, costas. Certo? E as minhas costas, ela vai ficar assim, ó. As minhas costas, ela segue da maneira tradicional. Permaneço aqui. E aonde eu tô fazendo de azul, ó... É as minhas costas. Né? Aonde eu tô fazendo de azul, filha, as minhas costas. E ficou assim, ó. Essa faixa você corta separada, né? E a minha... O meu decote vem até aqui em cima, nas costas. E ficou assim, gente. Uma pence na cintura. Se quiser aprofundar ela, pode aprofundar. Mas como ele é um vestido mais fechado, eu não deixaria ela tão ajustada assim. Você pode vir com mais recortes, né? Esse aqui é um bem basiquinho mesmo. Cai perfeitamente e não tem erro. Bom, gente, esse foi o resultado final da nossa modelagem, da nossa aula de hoje. E eu quero saber de vocês, se vocês gostam de modelos como esse. Então, esse foi o resultado final. É um modelo assimétrico, né? Vocês aqui do lado de cá não é igual a esse lado. Esse lado aqui, os dois lados são sobrepostos. Eles são encaixados aqui no decote. E ele vem sobrepondo ao corpo na frente, tá? Ele não tem um recorte aqui. Pelo modelo que eu vi, que eu entendi, é isso mesmo, tá? E aqui fica o ombro a ombro. É importante que a gente possa provar na pessoa pra ver se tá confortável o ombro. Mas eu acredito que essa técnica da modelagem que eu passei pra vocês de prolongar o ombro dá super certo. Me contem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.